Nossa, eu, os pais dela já tem dois anos, tem dois anos que eu esperei pra eles deixarem eu namorar com ela Então você tava fazendo? Agora a gente tá fazendo um ano e meio de trabalho Um ano e meio? E a gente já tá lutando isso já há um bom tempo E graças a Deus, Deus tem abençoado a gente E a gente, se Deus quiser, vai chegar uma quebrança Mas você já tem a data do casamento? A gente tá querendo casar dia 27 de setembro de 28 do ano Ó, até um dia 28 de setembro, ano que vem? Isso, isso É, aí a gente tem juntado dinheiro através da vinda do casamento Tem muito tempo também, o relacionamento já tem bastante tempo? Agora que a gente tá namorando tem um ano e meio Vem de casa? É, que tem... Fez a evangelha? Sim, só que aí esperamos dois anos pros pais dela autorizar o namoro É, como é que fala? Isso é... Corte Corte, sim Isso, meu E o menino ficou um ano também com a namorada dele É, aí foi Depois que conhece A gente tem um ano dela graças a Deus tem... Não pode não Tem investido que a gente vai casar e então não foi ela Eu gostei da parte que você fala que você ama ela, como é que você começa? É, que eu amo muito ela Isso, meu Eu amo ela, Fato Eu amo muito ela É, aí... Cadê um beijinho? Cadê um beijinho? É, aí... Maravilha... 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 É um real... 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 Viu... É... Pega umar... É... Não pegou não... Um... Ó... Dois... É dois de que amigão? É... É... É um trato... Ó... Ajuda aí...